E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, que lua linda, não? É, e com a lua cheia desse jeito, clima aberto, tudo limpo, frio vem. O maior frio do ano até aqui em todo o sudeste do Brasil. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, com temperaturas mínimas recordes neste amanhecer da terça-feira. E o frio continua durante a próxima madrugada também. O tempo fica até bonito durante o dia, mas o frio vem com tudo durante a noite. Muito sol, temperaturas 21 graus no litoral, na capital 21 também, e no interior do estado 24 a 27 graus, variando de região para região. Tempo nos próximos dias não muda. Amanhecer gelado e noites frias, madrugadas também, muito agasalho e cobertor. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo 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 O Homem do Tempo